Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margarete Suleiman, e na aula de hoje eu trouxe mais um casaquinho pra vocês. Um modelinho diferente, com um ponto também diferente, uma golinha diferente de se fazer. Eu já ensinei uma golinha aqui, mas era feita a primeira golinha e depois o casaquinho. Essa gola a gente já faz tudo junto, é bem fácil de fazer e muito gostoso de trabalhar. Esse tamanho vai servir por volta de um ano e meio, acho que é a partir de um ano até quatro anos, né? Dependendo do tamanho da criança, vocês podem até fazer mais comprido, porque a largura está ótima, né? Eu vou tirar as medidas aqui pra vocês verem. Eu adorei fazer esse casaquinho, foi somente um novelo e meio do fio Premier da Círculo. Então, vai bem pouco material e foram cinco botõezinhos, né? E eu adorei fazer. Vamos lá que eu vou tirar a medida aqui com vocês. Então, o comprimento total aqui do casaquinho, a contar daqui do ombro, olha. Ficou com 38 centímetros, esse tamanho vai servir bem até três, quatro anos, olha. Medindo daqui, olha, do comecinho, ficou com 34 centímetros. Ficou bem compridinho, tá certo? A largura... 30 centímetros, mais ou menos, e aqui a altura total da manga é a mesma do casaquinho. Aqui, bem no início, ficou com 33 centímetros. A cava, eu já medi com vocês também durante a aula. Aqui, olha, o comprimento total ficou com 15 centímetros. Quando eu medi no vídeo, eu medi por aqui, ela ficou um pouquinho menor quando estava na agulha. Ela ficou com 13 e meio, aqui deu um centímetro a mais. Então, é um casaquinho bem grandinho que vocês estão me pedindo, modelos diferentes, um pouquinho maiores, né? Dizendo aí que as crianças estão crescendo. Então, agora, eu estou fazendo uns modelinhos um pouquinho maior. Então, vamos lá começar. Pra essa peça, nós vamos utilizar o fio Premier da Círculo. Ele tem 100 gramas, o tex dele é 353 e tem 283 metros. As agulhas recomendadas são de quatro a cinco. Eu vou utilizar a agulha quatro e meio. Eu aconselho vocês a fazer uma amostra pra ver com qual agulha o seu ponto fica melhor. Ou então, se você quiser fazer um casaquinho menor, você pode usar agulhas menores. Se você quiser que seu casaquinho fique maior, né? Usando a mesma receita, você pode usar agulhas maiores também. Pra esse casaquinho, eu usei um novelo e meio. Olha, aqui, o novelo que sobrou tá um pouquinho mais de meio novelo, tá? Quase dois novelos, mas ainda tem bastante. Vou utilizar cinco botões, oito marcadores, três alfinetes de segurança pra deixar os pontos em espera. Se você não tiver, não tem problema, é só passar um fiozinho de lã, uma agulha de tapeceiro pra costurar as mangas, uma tesoura. E é sempre bom você ter uma fita métrica também, mas também não é obrigatório. São só esses os materiais. Gostaria de dizer pra vocês, pra quem ainda não conhece, que eu tenho apostilas digitais com as receitas escritas dos vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu tenho algumas com conjuntos completos e tenho outras com peças especiais. Como, por exemplo, essa é o conjunto do ponto Vzinho. É o e-book número um. São apostilhas digitais que você recebe por e-mail. Você pode salvar no seu computador, tablet ou celular, ou imprimir como eu fiz aqui. Essa é a número um do ponto Vzinho. Temos a número dois do ponto Lacinho Borboleta. Temos a do conjunto do ponto Amarradinho, que é a número três. Depois, temos a número quatro, com várias peças, todas em ponto tricô, que eu recomendo pra quem está iniciando, que é uma das mais fáceis. Temos esse aqui, que é um conjunto mescladinho, mas você pode fazer em todas as cores, que fica lindo. Tenho todas essas peças aqui no canal, tá? Todas elas estão em vídeos e dentro da apostila, se você for ver direto do computador, pela internet, é só clicar aqui, que já encaminha direto pro vídeo. Caso você tenha alguma dúvida na receita, você pode ver o vídeo, ou se você tem dúvida no vídeo, você pode recorrer à receita. E aqui, a número seis, faz muito sucesso, esse conjunto aqui do ponto Conchinha. Esse é um dos que fizeram mais sucesso. Todos fazem muito sucesso, mas uns fazem mais do que outros. E esse aqui também, do ponto Sininho ou Anjinho, que é uma gracinha também. A maioria deles, quer dizer, todos eles, você pode fazer unissex. Na cor que você quiser, fica lindo, tanto de pra meninos, como para meninas. E aqui, eu tenho mais algumas apostilas, que são as peças especiais, que tiveram muito sucesso aqui também no canal. Essa aqui é do macacão, né, de orelhinha e trança, macacão ursinho, que faz um baita de um sucesso pra quem quer vender, presentear, ou mesmo pra fazer pro filho, pro neto, né. Esse é um grande sucesso aqui do canal. Depois, temos essa aqui, que é do Conjunto Babadinho, né, é o casaquinho, dois casaquinhos que também fizeram muito sucesso com o sapatinho. Esse casaquinho rodado também, que foi muito pedido a receita escrita. E o mais novo de todos é esse aqui, que ainda está sendo lançado os vídeos. Já lancei metade do vídeo, né, e logo nós teremos todas as partes aqui, o sapatinho, o gorro, que é o ponto bolhas e chamado também de ponto gomos, né, que tá fazendo, tá bem em alta aí esse ponto, é tanto pra adulto, crianças, é decoração, é muito gostoso de trabalhar. E por fim, eu tenho um curso online para iniciantes, esse curso aqui é pago, os vídeos não estão aqui no meu canal, estão lá na plataforma, onde você pode assistir e acessar a qualquer momento que você quiser, tá? Aqui tem as tabelas de medida, tem os materiais, eu falo das agulhas, eu falo dos, é, como aprender a ler gráficos, como aprender a ler legendas. Então, é um curso completo pra quem nunca fez tricô. E eu ensino passo a passo como colocar os pontos, tá? Então, é um curso mais voltado pra quem nunca fez tricô e quer aprender. Eu explico todos os materiais aqui, pra que serve, as legendas que vêm no novelo, aqui os tipos de lã que existem, né, de fios. Então, é um curso mesmo completo e não tem os vídeos aqui no canal, mas todos eles estão na plataforma. Então, se você conhece alguém que quer aprender, ou mesmo você, se você quiser um vídeo mais detalhado, com mais calma, sem interrupção de propaganda, que você pode acessar a qualquer momento. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada pelo seu tempo e por conhecer também um pouco do meu outro material. Vamos lá começar a aula. Aqui, eu comecei pela gola, bem facinho. Coloquei 68 pontos na agulha e vim tecendo em cordões de tricô. Significa que eu fiz tricô do lado direito e do lado avesso. Toda vez que esse fio estiver pro meu lado direito, esse é o direito do trabalho. Eu teci aqui por volta de oito centímetros e meio. Deu 14 cordões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Você pode fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Essa vai ser a nossa golinha. Então, agora, aqui não tem segredo. 68 pontos e 14 cordões de tricô ou por volta de oito, nove centímetros. Agora, pelo lado do direito, eu vou colocar os marcadores. Pra gente saber aonde será o corpo, as mangas e a frente, né? As costas, as frentes e as mangas. Eu vou começar tecendo dez pontos. Continuo em tricô aqui pelo lado do direito, pra gente colocar, então, a divisão das partes. Aqui, então, vou pôr dez pontos. Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito, nove e dez. Vou colocar um marcador. Se você não tiver marcador, você pode pôr um fiozinho de lã. Trabalho dois pontos. E mais um marcador. Então, essa parte aqui é a parte da frente. Pras mangas, eu também vou colocar dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou colocar mais um marcador. Vou trabalhar dois pontos e outro marcador. Pras costas, nós vamos trabalhar vinte pontos. Um, dois, três, quatro. Dezoito, dezenove e vinte. Agora, vou fazer a mesma coisa. Um marcador, dois pontos e outro marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Mais um marcador, dois pontos e outro marcador. Aqui tem que sobrar dez pontos, que é a outra frente, como fizemos lá na primeira. Dois, quatro, seis, oito, dez. Finalizo essa carreira fazendo em tricô também. Nós vamos começar o trabalho pelo lado do avesso, porque esse lado aqui é a frente da gola. Então, ela vai dobrar. Ela vai dobrar dessa maneira aqui, olha. Então, aqui vai ficar o direito e aqui vai ficar o avesso da peça. Então, temos que começar aqui pelo lado do avesso pra ficar o direito, olha. Então, ela vai dobrar aqui e aqui é o direito. Então, aqui também tem que ser o direito. Então, pelo avesso, nós vamos iniciar a nossa peça. Vamos começar aqui aumentando quatro pontos, que vai ser o nosso transpasse. Então, eu coloco aqui o ponto na agulha e trabalho. Não derrubo esse ponto, recoloco aqui na agulha. Então, aqui aumentamos um ponto. Vou fazer a mesma coisa nesse que eu acabei de fazer. Trabalho esse ponto, não derrubo da agulha e recoloco esse que acabamos de tecer. Dois pontos, vou repetir mais uma vez. Três pontos. Três pontos. E quatro pontos. Aqui, então, aumentamos quatro pontos, que vai ser o nosso transpasse. Agora, eu venho trabalhando normalmente. O nosso transpasse vai ser de sete pontos. Vou trabalhar sete pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, aqui, olha, é o nosso transpasse que a gente faz sempre num pontinho diferenciado pra ficar marcado. Agora, eu vou trabalhar em ponto meia até chegar no marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Temos sete pontos meia aqui. Vou fazer um aumento antes e um aumento depois. E esses dois pontos aqui, eu vou trabalhar em meia. Pra fazer o aumento, eu continuo com o fio pra trás, giro o dedo aqui no fio e coloco aqui na agulha. Esse é o aumento que não vai ficar buraquinho. O aumento, se você quiser o aumento que fique buraquinho, é só fazer uma laçada aqui no fio. Então, esse fica buraquinho. Se você torcer a laçadinha, não vai ficar um buraquinho, tá certo? Então, eu passo o marcador e trabalho esses dois meias. Passo o marcador novamente e faço outro aumento. Nosso trabalho dos aumentos vai ser sempre esse. Um aumento antes e um aumento depois do marcador. E os dois pontos centrais serão feitos em meia. Normalmente, nós fazemos isso pelo lado direito. Nós estamos fazendo pelo lado do avesso. O fio do início está aqui pelo meu lado esquerdo, tá? Então, toda vez que eu estiver pra esse lado, nós vamos fazer os aumentos. Aqui, nas mangas, nós vamos fazer um ponto fantasia. Eu vou trabalhar um tricô e um meia. 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 Em todos os pontos, um tricô e um meia. Cheguei aqui no marcador. Nós vamos fazer esse ponto fantasia somente nas mangas. Agora, então, vou fazer um aumento. Estamos antes do marcador. Passo o marcador. Trabalho os dois pontos meias centrais. Passo o marcador. Faço outro aumento. E aqui, os pontos das costas são todos em meia. Vou trabalhar aqui. Em meia. Um tricô e um meia. Cheguei no marcador. Vou fazer um aumento. Passo o marcador. Trabalho dois pontos meia. Passo o marcador. Faço outro aumento. E agora, estamos aqui na manga. Vamos trabalhar em ponto barra. Um tricô e um meia. 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 Cheguei no marcador. Faço um aumento. Passo o marcador. Do dois pontos meia. Passo o marcador. Um aumento. E agora, eu vou trabalhar em meia até chegar... Sete pontos. Como nós trabalhamos lá. Porque aqui, eu tenho que deixar três. E eu vou aumentar quatro. Então, eu trabalhei aqui é um aumento. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Esses três últimos, eu vou trabalhar em tricô. Porque faz parte do transpasse. Um. Dois. Três. E agora, eu vou virar o trabalho. Virei aqui o trabalho. E vou fazer os aumentos da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Vou fazer quatro aumentos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, eu vou trabalhar todos os pontos em tricô. Não preciso nem contar. Vou trabalhar aqui todos os pontos em tricô. Quando chegar aqui no aumento, eu volto com vocês. Cheguei aqui no aumento, ó. A laçadinha. Vou trabalhar em tricô, normalmente, essa laçada. Passo o marcador. E aqui, pelo avesso, eu trabalho em tricô esses dois pontos centrais. Passo o marcador. Aqui, olha. Vamos lá. Temos que trabalhar em ponto barra um por um. Aqui, eu tenho tricô. Então, esse aqui, eu vou trabalhar em meia. Pra formar o ponto barra. Agora, sim. Onde é tricô, eu faço tricô. Onde é meia, eu faço meia. Até chegar ali no marcador. Continuando a sequência do ponto barra. Um tricô e um meia. Um tricô. E um meia. E aqui, vou fazer um tricô. Passo o marcador. Dois tricôs. Passo o marcador. E o ponto aqui das costas, todo feito em tricô. Cheguei aqui nas mangas, tem um meia aqui. Então, vou fazer... Perdão. Tenho um tricô aqui. Então, esse vai ser feito em meia. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Meia. E esse último aqui em tricô. Agora, opa. Eu vou finalizar toda a carreira em tricô. Só finalizando aqui todos os pontos... Em tricô. Até o final. Agora, estou aqui pelo direito. Vamos fazer sete pontos de borda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou seguir fazendo em meia até o marcador. Um, dois, três, quatro. E vou repetir a mesma coisa que fizemos na carreira anterior. Cheguei no marcador. Faço um aumento. Passo o marcador. Trabalho dois pontos meia. Passo o marcador. Faço outro aumento. Aqui nas mangas. Fiz duas carreiras aqui em ponto barra. Agora, eu vou fazer tudo em tricô. Essa carreira e a carreira do avesso. Então, nosso ponto fantasia vai ser assim. Da manga, tá? Duas carreiras em ponto barra. E duas carreiras em ponto tricô. Agora, eu ponho o fio pra frente. Eu fiz o aumento. Coloco o fio pra frente. E sigo fazendo em tricô. Cheguei no marcador. Faço um aumento. Perdão. Ponho o fio pra trás. E faço um aumento. Passo o marcador. Dois meias. Passo o marcador. E um aumento. O tricô vai ser só aqui, tá? Na manga. Que é o nosso ponto fantasia que a gente tá fazendo. O ponto fantasia será feito na manga. E todo o restante do casaquinho será feito em meia. Tá certo? Então, agora, eu sigo fazendo em meia até o outro marcador. Coloco o fio pra trás. Já está. Faço um aumento. Passo o marcador. Dois meias. Passo o marcador. E outro aumento. Agora, aqui nas mangas, vou trabalhar todo em tricô. Passo o marcador. Passo o marcador. Passo o marcador. Dois meias. Passo o marcador. Passo o marcador. E aqui, trabalho em meia até os últimos sete pontos, que serão feitos em tricô, que é o nosso transpasse. Dois, quatro, seis e sete. Finalizo essa carreira em tricô. E agora, o avesso é todo em tricô. Porque o trabalhado do ponto agora na manga é todo feito em tricô, tá certo? Então, inclusive, os aumentos serão feitos em tricô. Só voltar toda a carreira em tricô. Então, aqui, olha, é o nosso ponto fantasia. Nós vamos fazer duas carreiras em ponto barra e duas carreiras em ponto tricô. Por enquanto, somente nas mangas. Depois que a gente for separar o corpo das mangas, nós vamos fazer a parte de baixo do corpo também com esse motivo. Olha que bonitinho que tá ficando. Vou fazer mais uma vez com vocês os aumentos, pra vocês entenderem como vai funcionar. Aqui, a gente já pode começar a fazer uma casinha. Eu vou fazer a cada dez cordões. Vamos fazer três pontos. Um, dois e três. Uma laçada e pego dois pontos juntos. E finalizo aqui com dois pontos. Vou trabalhar em meia até chegar no marcador, que é a nossa frente. Nós estamos trabalhando em meia. Faço um aumento. Passo um marcador. Trabalho dois pontos em meia. Passo um marcador e faço outro aumento. Agora, aqui, eu vou... Opa! Fugiu aqui um pontinho. Agora, aqui, eu vou verificar que ponto que eu tenho que fazer. Olha, vou perceber aqui por esse aqui que tá mais saliente, ó. É um meia. Então, aqui é meia. Tá? Então, aqui é meia. Tricô, meia, tricô. Vou começar, então, com tricô. Um tricô e um meia. Pra acompanhar já o que vem de baixo, tá? E um meia. Ó, aqui tem meia, percebem? Ó, dá pra ver aonde é tricô e aonde é meia. Então, continuamos acompanhando... O ponto que estava antes do cordão de tricô. E agora, eu faço outro aumento. Passo o marcador, dois meias. Passo o marcador, um aumento e faço todas as costas em meia. Cheguei aqui no marcador, um aumento, passo o marcador, dois meias. Passo o marcador e um aumento. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, eu tenho meia aqui, vou fazer tricô, meia, inicio com tricô. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Por toda aqui a parte da manga. Se você tiver dificuldade, você pode fazer todo o casaquinho em meia, tá certo? Eu tô dando essa possibilidade pra quem já é um pouco mais avançada e quer fazer um ponto diferente, pra ficar um pouquinho diferenciado. Mas, se você tem dificuldade de fazer esse acompanhamento, não tenha medo. Faça tudo em meia. Ou também, pode fazer aqui a manguinha toda em ponto tricô também, pra diferenciar um pouco, tá? Então, aqui é mais uma opção que eu tô dando pra vocês. Um aumento. Passo o marcador. Dois meias. Passo o marcador. Passo o marcador. Um aumento. Trabalho em meia até chegar ali nos últimos sete pontos. Dois, quatro, seis, sete. Finalizo. Agora, o avesso, eu vou explicar aqui pra vocês. Vou fazer em tricô a parte da frente, a parte aqui dos dois pontos. E aqui, eu vou acompanhar o ponto, olha. Aqui, eu tenho meia, tricô e meia. Aqui, o aumento é meia. Então, eu vejo aqui, tá certo? Aqui, eu tenho um tricô. Vou fazer um tricô, um meia, um tricô. Começo com meia. E vou acompanhando os pontos. Todo em tricô, a parte das costas, a parte entre os marcadores. E aqui, a mesma coisa, olha. Tenho meia, aqui tricô e vou iniciar com meia. Acompanho os pontos e finalizo em tricô. Agora, nós vamos continuar seguindo essa sequência que eu fiz com vocês. Vamos aumentar um ponto antes e um ponto depois do marcador. Sempre desse lado aqui, quando o fio, esse fio do início estiver pro seu lado esquerdo. Vamos fazer a casinha a cada dez cordões. Eu vou aumentar por 18 vezes, tá certo? Olha, nós já aumentamos uma vez, duas vezes e três vezes. Nós vamos aumentar agora a quarta vez. E aqui, a manguinha, nós vamos fazer isso. Olha, duas carreiras em ponto barra e duas carreiras em ponto tricô. Agora, já é hora de fazer em ponto tricô. Fica esse trabalhado bem bonitinho. Olha que graça que fica. E a frente, as costas em meia e o transpasse também, sete pontos em tricô. Aqui, olha, quando a nossa golinha vai virar e vai ficar dessa maneira. Ainda tá um pouquinho curto, ó. Não dá pra ver muito bem. Por isso, olha, aqui é o direito da gola e aqui é o direito do trabalho. Então, vai ficar dessa maneira aqui. A golinha também pode ser feita um pouco maior, caso vocês queiram, né? Olha que gracinha que tá ficando. Então, o nosso trabalho é esse. Se vocês quiserem, como eu falei, fazer tudo em meia também pode. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Agora, então, fazendo por 18 aumentos. Finalizei os meus 18 aumentos. Olha que gracinha que fica o ponto. Do lado direito ele fica dessa maneira. E do lado avesso ele também fica muito bonito. Olha só. Agora, nós vamos separar o corpo, né? Que são as frentes das mangas. Eu vou trabalhar aqui primeiro as mangas. Mas, se você preferir, você pode trabalhar primeiro o corpo e deixar as mangas em espera. Vou trabalhar aqui 32 pontos, que são os pontos da frente. Vou trabalhar acompanhando os pontos, fazendo os pontos de transpasse, né? Que são sete. E vou seguindo fazendo em meia até chegar no marcador. Totalizando 32. Cheguei aqui no marcador, vou tirar um dos marcadores e vou deixar um ponto desses dois centrais pro lado aqui da frente. Uma outra coisa que eu me esqueci de falar pra vocês é a altura que ficou aqui a nossa pala. Se você quiser fazer maior o casaquinho, é só continuar com os aumentos. Se você quiser fazer um casaquinho menor, é só diminuir os aumentos. Vou começar aqui, olha, do primeiro ponto. Ficou com 13,5 cm a pala no tamanho total com 18 aumentos. Tá certo? Então, se você quiser fazer maior, você pode continuar fazendo os aumentos. E depois, aqui na separação, você vai fazer a mesma coisa. Trabalha todos os pontos e pega um dos dois pontos centrais. Deixa pro lado da frente e o outro vai ficar pro lado da manga. Eu vou deixar esses pontos em espera, porque eu quero trabalhar agora somente a manga. Vou retirar os pontos e deixar no alfinete de espera. Se você não tiver desses alfinetes, você pode pegar um fiozinho de lã, pôr numa agulha de costura, passar entre os pontos e reservar todos eles. Agora, aqui pras mangas, nós temos que continuar o ponto fantasia. Vamos lá ver como que nós vamos fazer. Aqui temos um ponto meia. Então, esse ponto será em meia, tricô, meia, tricô. E esse ponto aqui, eu também vou deixar pro lado da manga. Então, eu vou iniciar em meia. Coloco bem próximo aqui, olha, do último ponto, pra não ficar buraco e trabalho em meia. Agora, eu posso tirar e tirar também o marcador. Vou trabalhar agora em tricô e meia. Deixa eu conferir se tá certo. Olha só, aqui tem o meia, vou fazer meia. Tricô, vou trabalhar até chegar no outro marcador, fazendo um tricô e um meia, como vínhamos fazendo. Cheguei no marcador, o meu último ponto foi em meia. Eu vou tirar o marcador e vou fazer o último ponto aqui em tricô. Porque eu vou passar um pra esse lado e outro pra esse lado. Agora, eu vou deixar na agulha somente os pontos na manga. Nós tínhamos 46, peguei um de cada lado, ficamos com 48 pontos. Esses pontos, você pode deixar na agulha e trabalhar somente as mangas. Eu vou retirar, vou deixar também reservado, que assim eu posso mostrar pra vocês como fica melhor o trabalho. Então, eu vou passar aqui todos os pontos, inclusive os marcadores, por um alfinete. Como eu disse, se você não tiver o alfinete, você pode passar por um fiozinho de lã. Eu vou retirar todos os pontos e deixar aqui esperando. O nosso trabalho ficou dessa maneira. Aqui temos os pontos da primeira frente em espera, os pontos da manga que nós vamos trabalhar. E aqui temos as costas, a manga e a outra frente. Então, o nosso trabalho ficou dessa forma. Eu vou trabalhar somente as mangas, seguindo esse mesmo ponto. Duas carreiras em ponto barra e duas carreiras em ponto tricô. Vamos e voltamos em barra, vamos e voltamos em tricô. Eu vou trabalhar as mangas por mais ou menos 18 cm. Pra ficar bem compridinha e servir bastante tempo. Só fazendo esse trabalho e depois eu vou finalizar por volta de 4 cm em pontos em cordões de tricô. Só tricô, ida e volta. Então, finalizando aqui a manga, bem facinho fazendo esse ponto. E depois finalizar com uma barrinha em ponto em cordões de tricô, como nós fizemos aqui na golinha. Tá certo? Vou finalizar a minha e logo retorno. Finalizei aqui a manga. Aqui, contando do início, esses cordões de tricô, deu 21 vezes até aqui. Chegando aqui, esse é o 22. Então, aqui, olha. Até aqui, ficou com 19 cm antes da barrinha. Tá certo? Aí, aqui, quando chegou a hora de fazer o ponto em tricô, eu vim fazendo assim. Dois pontos tricô e dois pontos juntos. Dois pontos tricô e dois pontos juntos. Pra diminuir um pouco o punho. Aí, depois, eu fiz oito carreiras de tricô, ficando com quatro cordões, né? Cada carreira de ida e volta é um cordão. Então, eu vim, esse primeiro eu vim diminuindo, fazendo dois pontos, dois pontos juntos, dois pontos, dois pontos juntos. E fiz num total de oito carreiras. Agora, nós vamos arrematar. Ah, então, o total da manga... Deixa eu medir aqui novamente. Até o final. Então, ficou com 22 cm. Até o finalzinho aqui. Agora, nós vamos arrematar. Então, pra arrematar, é sempre como eu já estou acostumada. Vocês podem arrematar do jeito que vocês também estão. Eu inicio com dois pontos. Pego esse que está na agulha e jogo por cima do segundo. Faço mais um, pego o que estava na agulha e jogo por cima do segundo. Então, eu sempre arremato dessa forma. Vou trabalhando de um em um e pegando o que está na agulha e jogando por cima. Até ficar apenas um ponto. Então, vai ficando dessa maneira, como se fosse um cordãozinho a mais. Eu vou fazer isso até sobrar um ponto. Fiquei com um ponto, eu estico a laçada. Vou cortar um pedaço de fio pra costurar toda essa lateral aqui da manga. Então, eu corto um pouquinho a mais de fio. Passo esse fio por dentro da laçada. Ajusto bem aqui pra não ficar frouxo, ó. E aqui temos a manguinha pronta, olha. Então, aqui já temos uma parte do casaquinho pronta, a manguinha pronta. Agora, nós vamos retomar esses pontos que estão na agulha. Vou trabalhar a parte das costas até chegar aqui na outra manga. E aí, a gente faz a manga exatamente igual nós fizemos essa aqui. Vou retomar aqui, olha. Vou pegar a agulha maior. Abro o alfinete e vou retomar todos os pontos passando pra essa agulha. Então, eu vou passar aqui e já volto. Retomei todos os pontos aqui. Aqui está a nossa manga pronta. Agora, eu venho com o fio do novelo e vou amarrar aqui no primeiro ponto da parte das costas. Então, amarro aqui o fio, passo por dentro. Deixo um pedacinho, se a gente também precisar, depois pra costura. E vou trabalhar todos os pontos aqui das costas em meia, como a gente vinha fazendo. Vou trabalhar esse aqui primeiro, que é o ponto que estava no marcador. Os dois que estavam no marcador. Ficou um pro lado da manga e esse é pro lado das costas. Vou pôr esse fio pro avesso. Vou trabalhar esse primeiro. E já posso tirar o marcador. E agora, eu venho trabalhando todos os pontos das costas até chegar ali no outro marcador. Cheguei aqui no marcador, vou tirar e vou deixar um dos pontos centrais pro lado das costas. E o outro pro lado da manga. E agora, eu também vou deixar em espera esses pontos aqui das costas. Então, eu viro aqui o trabalho pra ficar mais fácil. E também vou colocar em um alfinete pra ficar e em espera esses pontos das costas. Assim, a gente já trabalha a outra manga. E esses pontos também vão ficar na espera. Agora, estamos com a primeira frente em espera. Uma manga pronta, as costas em espera. Vou trabalhar essa carreira aqui da manga e vou colocar a outra frente em espera também. Então, aqui eu vou ver que ponto que eu tenho que começar a manga. Aqui eu tenho meia, né? Então, aqui vai ser meia. Tricô, meia, tricô. Então, esse ponto aqui é meia. Como foi feito na outra. Então, trabalho meia aqui. Já posso tirar o marcador. E vou trabalhar um tricô e um meia. Até chegar ali no marcador. Olha, aqui tá bem em cima do meia, ó. Bem certinho pra seguir o ponto fantasia. Então, eu sigo assim até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no outro marcador. Meu último ponto foi em meia. Vou tirar o marcador e vou trabalhar esse ponto em tricô. E esse restante aqui, que são os pontos da outra frente, também vou reservar e deixar eles aqui em espera. Esse marcador eu já posso tirar, porque a gente não vai precisar mais. E vou retirar todos esses pontos aqui, deixando em espera também. Agora, aqui, olha, estou somente com os pontos da manga na agulha. E nós vamos trabalhar ela exatamente igual nós fizemos essa outra manga. Do mesmo tamanho e do mesmo jeito que vocês fizeram essa daqui. Aí, vai arrematar. E depois, nós vamos retomar os pontos das frentes e das costas pra gente continuar o corpo. Então, agora, é só trabalhar a manga exatamente como vocês fizeram a outra. Arrematar, cortar o fio, e aí eu volto. Finalizei aqui, olha, a minha segunda manga. Fiz exatamente igual essa primeira. E aqui, me sobrou somente isso do primeiro novelo. Eu vou deixar um fio suficiente só pra cortar, pra costurar, porque é muito grande. E eu não vou utilizar esse fio pra recolocar aqui. Assim, eu não preciso ficar com uma emenda. Eu venho, então, com o novo novelo. Que eu já achei aqui. E vou emendar agora nessa parte aqui da outra frente. Venho retirando todos os pontos. Retirei aqui todos os pontos pra agulha. Venho com o fio do novelo. E vou amarrar aqui, como nós fizemos lá na parte das costas. Então, venho, amarro. Passo aqui no primeiro ponto. Deixo um pedacinho e já dou um nozinho. E agora, eu finalizo toda essa carreira acompanhando os pontos. Faço em meia e depois os sete pontos em tricô. E aí, eu volto pelo avesso. Estou pelo avesso, vou trabalhar essa parte aqui da frente toda em tricô. Agora, o avesso, nós vamos fazer todo em tricô. Venho trabalhando o avesso e depois nós vamos retomar os pontos das costas e da outra frente. Fiz a parte da frente e agora vou retomar aqui com a agulha da esquerda. Vou retomar aqui os pontos da frente e os pontos das costas. Recolocando todos aqui na agulha da esquerda. Venho primeiro tirando os pontos da frente. E depois, a gente retira o ponto das costas. Retirei aqui o último ponto. Reservo já o alfinete que nós não vamos precisar. Venho aqui, olha, com o ponto das costas que também estão em reserva. E vou juntar, ó, aqui a manga, olha, já fica juntinha as duas mangas. A primeira manga, né, eu quis dizer. E agora, também retiro aqui o ponto das costas recolocando na agulha da esquerda. Retiro todos os pontos. Recoloquei aqui todos os pontos e agora estou com todos os pontos do corpo na agulha aqui, olha. Aqui as duas mangas, né? Uma manga, a outra manga. Aqui estamos com a frente. E agora, a gente vem trabalhando, emendando aqui a frente e as costas. Trabalhando tudo em tricô. E aqui a mesma coisa, olha. Só trabalhando tudo em tricô, tá? Vamos unir todas as partes. Aqui a mesma coisa, ó. Está aberto porque fizemos as costas. Agora, eu venho trabalhando aqui a parte da frente, juntando bem, ó. Juntando bem as duas partes e só finalizo em tricô. Agora, só falta, então, finalizar a parte aqui do corpo. Essa parte aqui, em seguida do corpo, eu vou fazer o mesmo trabalho, o mesmo ponto fantasia que eu fiz aqui nas mangas. Duas carreiras de ponto barra e duas carreiras em ponto tricô. Se você preferir, você pode também fazer toda em ponto meia, como nós começamos aqui. Se você gostar mais, pode fazer toda em ponto meia e finalizar em cordões de tricô. Eu vou fazer como as mangas. Então, aqui eu já inicio fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. Volto seguindo os pontos, depois vou em tricô, volto em tricô, tá certo? Então, é esse pontinho aqui, bem facinho. Duas carreiras em ponto barra, duas carreiras em ponto tricô. Eu vou fazer pelo mesmo comprimento que eu fiz aqui a manga. Se você quiser fazer mais comprida, fica à vontade. Aí, dependendo do tamanho da criança, né, pode ser feita mais comprida também. Eu vou finalizar também da mesma forma. Faço quatro cordões e no quinto eu arremato. Exatamente como fizemos aqui na manga, tá? Então, vou finalizar o meu casaquinho e volto pra mostrar como ficou. Lembrando também de fazer as casinhas. Aqui eu estou uma, duas, três, quatro, cinco ainda. Vou fazer quando eu tiver com dez, como eu fiz aqui nessa distância. Então, agora é só isso. Trabalhando exatamente no mesmo ponto. Ou, se você preferir, todo em meia. Finalizei aqui o corpo do casaquinho. Ele ficou num total, olha, de 22 centímetros. O mesmo tamanho que nós medimos aqui a manga. Então, dobrando aqui, olha, ficou exatamente do mesmo tamanho da manga. Se você quiser fazer mais comprido, aí, fique à vontade. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco casinhas de botão. Eu já medi aqui, olha, coloquei os alfinetes. Eu sempre gosto de igualar bem aonde eu fiz a casinha, contando e já marcando aonde é que eu vou ter que pregar os botões. Assim, já fica mais fácil. Aqui, eu já costurei uma manga. E aqui a outra, eu vou costurar com vocês. Então, a gente vem aqui, direito com direito. Deixamos o fio sobrando, né, pra costurar. Venho direito com direito, passo aqui o fio pela agulha. E aqui, eu vou juntar as duas partes. Venho bem no início do nosso trabalho. Na primeira carreira. Posso voltar ali, olha, na outra parte. Ajusto bem e passo aqui pra dar um nozinho. Assim, eu prendo bem o fio, ó, e ele fica bem presinho. E agora, eu vou pegar um pontinho de cada lado, igualando as carreiras, ó. Aqui, eu tenho uma carreira de tricô e outro cordão. Então, eu pego um pedacinho aqui, um pedacinho não, um ponto desse cordão e um ponto desse cordão. Um de cada lado, ó. Vou pro próximo. E venho aqui pra esse lado também. Igualando os dois lados, sem deixar repuxar. Vou chegar ali no ponto fantasia pra fazer com vocês também. Aqui, olha. Igualamos, então, a barrinha, olha. Onde era só ponto tricô. Dou uma puxadinha sem repuxar. Aqui, onde temos o ponto meia, eu venho aqui, olha, e pego bem na lateralzinha aqui. De um lado. Vou do outro, faço a mesma coisa, ó. Passo a agulha bem na lateral. Aí, o próximo ponto aqui é tricô. Eu pego aqui essa bolinha do tricô. E do outro lado, a mesma coisa. Novamente, temos meia. Venho aqui bem na lateralzinha e pego o meia aqui. Posso pegar dois aqui, ó. Duas alcinhas. Desse lado, a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso juntando, olha, as duas partes até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra vocês não terem dúvidas. Cheguei aqui no finalzinho, o meu fio tá pra esse lado. Eu vou pegar dois pontinhos aqui, olha, desse ponto meia. Que é desse lado aqui. E depois, vou pegar dois pontinhos aqui desse ponto meia. Ele está mais aberto, mas eu vou pegar assim mesmo. E vou juntar. E aqui, olha, a gente pode ajeitar da maneira que der. Não tem muito certo e errado, ó. Juntei bem. Vi que não ficou nenhum buraquinho, que está bonita a minha costura. Aí, eu coloco o fio pra dentro. Aqui tem aquele fiozinho que nós amarramos, né? Pra iniciar. Dou um nozinho aqui nele. Aproveito pra dar um nozinho. E agora, é só esconder os dois fios e arrematar. Finalizei os acabamentos, preguei os botões. E aqui está pronta mais uma peça. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixe de se inscrever, compartilhe o vídeo, deixe o seu curtir. Porque isso me ajuda muito o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo. E vão oferecer, toda vez que vocês entrarem no YouTube, eles vão oferecer mais vídeos como esse, tá certo? Então, eu vou deixando aqui o meu muito obrigada e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!